Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou eliminar em habeas corpus da Defensoria Pública de São Paulo, que pedia a extensão da saída temporária para visitar a família para detentos do Estado até o fim da pandemia da Covid-19. O ministro entendeu que o pedido teve fundamentação genérica e que a pandemia não é a hipótese de força maior que justifique eliminar, sem que seja analisada, a situação individual de cada preso. E foram restabelecidas medidas protetivas concedidas a uma mulher vítima de ameaças pelo ex-marido. As medidas haviam sido revogadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, mas a defesa impetrou novo habeas corpus ao STJ requerendo restabelecimento, diante do risco de morte da vítima. O ministro Humberto Martins considerou a relevância da matéria e o fato de que o risco, neste caso, é permanente. Em outra decisão de destaque, o presidente do STJ determinou que a Unimed Campinas dê continuidade ao tratamento de uma criança de 7 anos de idade, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1. O tratamento não está previsto no rol da ANS, porém, o ministro Humberto Martins considerou o perigo da demora e o risco de irreversibilidade no caso. Você confere outras notícias no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!